Caros amigos, hoje o tio Chico vai dar uma aula pra vocês de etiqueta Evite treta com a concessionária, vá na elegância E aí galera, é o seguinte, fiquei muito impressionado que esse mês Eu tô gravando aqui dia 14, não chegou nem no dia 15 Eu já recebi três queixas de inscritos, queixas de inscritos contra concessionário E aí eu não vou falar marca, não vou falar... Não vou falar marca, beleza? Não vou falar quem foi, não vou falar marca, não vou falar onde foi Não foi aqui em Salvador não, só Teve aqui em Salvador e teve em outras cidades do Brasil Três queixas Fora as outras que eu recebi em outros períodos, tá? E o que me impressiona é o quanto de concessionária que dá mole, assim, que faz cagada, sabe? Por bobagem E aí se queima com o cliente por bobagem Por falta de fazer uma lista de check Falta de funcionário seguir procedimento Vários problemas Falta de equipamento E aí eu vou dar exemplo de um inscrito meu Que teve um problema com uma marca Ele comprou uma moto Uma moto recém comprada, tá? Não tem nem mil quilômetros Mito, tem mil quilômetros Tem sim E aí o que que acontece? Ele foi fazer a primeira revisão Troca de óleo, tudo mais Deixou a moto dele lá Na hora de pegar a moto Ele foi, pegou a moto, rodou Só que ele rodou Dois, três quilômetros Porque o local de trabalho dele é bem próximo E aí, galera Quando ele parou a moto lá no local de trabalho Depois que ele foi Terminou o expediente dele Que ele foi olhar Não tinha o parafuso E o óleo tinha ido embora Aí ele veio falar comigo, né? Ele deixou a moto dele na concessionária E os caras da concessionária Não estavam dando atenção a ele Ele estava perguntando E ele chegou na classe Na elegância Que é o que deve ser feito Que é o que eu vou falar aqui pra vocês Ele chegou na elegância Na classe Conversou com o gerente Conversou com o pessoal lá E disse, olha Eu preciso que isso seja resolvido E aí os caras É isso que eu fico mais Chateado, sabe? E que deixa muito cliente chateado É a falta de atenção Que a concessionária dá Pra um cliente que comprou uma moto zero Pra um cliente que pode comprar Uma moto de baixa cilindrada agora Mas que daqui a dois, três anos Ou até menos Pode comprar uma moto de maior cilindrada Pode continuar sendo cliente daquela loja E aí, galera A ignorância Da gestão Dessa concessionária E dessas concessionárias Então vocês Meus queridos concessionários Você que é gestor Você que é dono Você Que conhece algum dono Ou que trabalha na concessionária Se liga, galera Vamos tentar manter a clientela Vamos tratar o cliente Com carinho Com atenção Com atenção devida E vamos prestar atenção Nos procedimentos, né? Principalmente quando a gente fala De oficina mecânica E tem que ter equipamento, pô Torquímetro é básico Acho que numa oficina Torquímetro É uma coisa Básica E aí o que que acontece Esse meu inscrito me ligou Dizendo Olha, Chico Preciso de tua ajuda Isso eu tô dando um exemplo, tá? Um exemplo Porque já teve outros exemplos Que Foi coisa pior Eu tô dando exemplo De uma coisa que não foi Tretar Tretão mesmo Então Eu disse pra ele Ele disse E aí, Chico Os caras não tão me dando atenção Eu preciso da moto E eu Cara, tô preocupado Porque Tô com medo de ter dado Algum problema no meu motor Eu disse Olha, cara Fica frio Acho que não deu nenhum problema Porque Você rodou muito pouco Ele me disse Ele rodou muito pouco E não ia dar tempo Pra ferrar tanto assim o motor E Realmente ele rodou pouco E assim, cara Eu falei Vai na classe Vai na elegância Conversa com o gerente Na educação Na elegância Porque senão Você perde a razão E aí faz o seguinte E aí é o que eu vou dar A dica pra vocês Primeira coisa Independente se você Comprou a moto Zero Se você comprou a moto De mil cilindradas De 150 Se você gastou 100 mil reais Ou se você gastou 10 Não importa Você tem que chegar Na elegância Você tem que chegar No salto Você tem que chegar lá Na educação Não adianta você chegar Ah, porque é minha moto Gritando Espumando Você perde a tua razão, cara Então você tem que chegar lá Na educação Na elegância Por mais que você esteja chateado E aí é É totalmente compreensível Que você esteja É É compreensível Que você esteja nervoso Na hora Mas tenta se acalmar E tenta conversar Com o funcionário Não adianta, tá Você chegar lá Espumando Então conversa com o funcionário Explica a situação E pede prazo Pegar todos os Pegar o S Pegar todos os canhotos Possíveis pra comprovar Que a moto está lá Claro E espera Tá Se for um problema Muito grave A concessionária Tem por direito 30 dias Pra resolver teu problema Tá Tem por direito 30 dias Pra resolver Pode ser a maior treta Mega Blaster Da tua moto Mas antes disso Não inventa De colocar Post Na rede social Esculhambando A concessionária Não começa a xingar Muito no Twitter Esquece isso Cara Fica na tua Espera resolver Claro que Ligue Ligue Se o cara A concessionária Diz Olha A gente consegue Em 72 horas Ligue 72 horas Ligue no prazo Os caras não entregaram Pergunta Quando é que eu posso ligar Ligue tal dia Então ligue Cobre Fica em cima Mas se os caras Não conseguirem Entregar Em até 30 dias Você não pode Fazer nada A não ser cobrar Tá Ir lá na concessionária Cobrar Mas lembrando galera No salto Na elegância Não adianta Esculhambar Brigar Xingar Você vai perder Tua razão E você só vai Causar Antipatia Dos funcionários Né Porque as vezes O problema Foge do controle Do funcionário É algo além Vai além Disso Alguma coisa De estoque As vezes É um problema De orçamento Que os caras Não tem Enfim Eu não vou entrar Muito em detalhe Porque é de situação É de caso A caso Tá E nesse caso Do meu inscrito Eu orientei Eu disse Olha Espera Cobra Mas espera Tá Acho que não é nada grave Eles vão verificar E vão lhe entregar A moto Não vai ter um problema Uma treta grave Então fica tranquilo Relaxa Vai no salto Ele Não Eu fui no salto Eu fui na elegância Então pronto Vai na elegância Continua aí Beleza E eu Falei pra ele o seguinte Agora se os caras Não entregarem No prazo Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Toda a documentação Da moto Nota fiscal Tudo Tudo que você tiver Reúne tudo isso Pega a ordem de serviço Também reúne Tira a cópia de tudo Faz um e-mail Faz um e-mail Manda para o SAC Do fabricante Vai lá No site do fabricante Manda um e-mail Liga para o SAC O serviço de atendimento ao cliente Consumidor ou escambal Do fabricante Liga para eles Pega o número de protocolo Guarda esse número de protocolo Manda um e-mail Faz uma cópia desse e-mail Que você mandou Além disso Isso eu estou falando Se os caras não entregarem Nos 30 dias Tá pessoal Eu não estou falando Antes do prazo não Não entregou nos 30 dias Tá enrolando Vai também para o ReclameAqui.com.br Vai lá no ReclameAqui Faz a sua queixa Pega esse mesmo e-mail Que você mandou Anexa lá no ReclameAqui Coloca lá Além de você fazer uma queixa Escrever lá Dando seu relato Do problema que ocorreu Feito o relato Escreveu lá Nada de resposta Espera uma semana Depois que você postou Lá no ReclameAqui Espera uma semana Porque as vezes O próprio fabricante O pessoal de rede social De relacionamento Já entra em contato contigo Espera uma semana Não resolveu nada Em uma semana Desde que você postou Desde que você colocou Fez a reclamação Lá no saque Aí você vai direto Para o Juizado De Pequenas Causas Não vai para o PROCON Não, tá? A PROCON não resolve Zorra nenhuma A PROCON não resolve nada Vai no Juizado De Pequenas Causas Leva todos os documentos Da moto Leva tudo Tudo Nota fiscal Tudo A ordem de serviço Que você parou a moto Tudo Inclusive as cópias Do e-mail que você mandou O número de protocolo Tá? Cópia do Da queixa que você fez Não reclamar aqui Tudo Tudo que você tiver Da tua moto Você vai lá E abre Faz lá O teu chamado Lá Abre o chamado Lá na Beleza Dá medo Mas ele Ele não avança não É Vai lá no Juizado De Pequenas Causas Tá? Taca fogo nisso Lá no Juizado De Pequenas Causas Não tem conversa não Espera uma semana Vai lá no Juizado De Pequenas Causas Pronto Vai resolver Vai resolver Agora Não invita de ir No Juizado De Pequenas Causas Achando que você vai ganhar Um milhão Tá? Não vai Você vai ganhar Se você ganhar Causa Você vai ganhar Uma grana Que vai cobrir Aí suas despesas Tá bom? Não vai na Na grana De ganhar dinheiro Fácil Esquece isso Tá? Vai pra ganhar O que é teu O que é justo Ok? No caso Desse meu inscrito Não precisou Disso Porque eles entregaram Acho que dois dias Depois Só que aí Três dias Depois Ou dois dias Depois De entrega A moto Ele me manda Outra mensagem Fala Chicão Seguinte Ele é um cara Muito educado Ele falou Chicão Tô sentindo Problema com a moto A moto A moto tá fraca E a moto Tá com um barulho Estranho Não tava assim Eu disse Cara Faz o seguinte Leva a moto De novo Pode ser Regulagem de válvula Pode ser uma coisa Boba também Tá? Agora os caras Provavelmente fizeram Cagada Não testaram E outra coisa O que eu falei Pra ele É o seguinte Lá do primeiro caso Que o bujão O parafuso do bujão Caiu Eu disse Olha cara Eu vou tentar Até amenizar a situação Porque o mecânico Ele teve Excesso de zelo Né? Ele não quis arrochar Tanto assim Um aperto Do bujão Do 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 Parafuso do bujão De óleo Do cárter Então eu acho que Pensa no lado positivo Ele teve excesso de zelo Ele não quis espanar Ele não quis apertar tanto Arrochar Mas eu imagino o seguinte Não tem torquímetro E foi Concessionária autorizada Tá? Porque se tivesse torquímetro Não tinha esse problema Passou o torquímetro Já foi Então é isso que eu fico Chateado Pô Como é que você tem Uma autorizada E não tem Uma zorra De um torquímetro Pra poder Fechar um parafuso De um bujão De cárter E isso é muito comum Galera É muito comum Acontecer nas concessionárias É um absurdo E aí eu Tranquilizei o inscrito Dizendo Olha cara Fica frio Porque eu acho que Foi excesso de zelo Do cara Foi mole Foi Mas foi excesso de zelo Ele não quis apertar tanto Porque o aperto Se você não tem torquímetro Você tem que fazer um aperto Assim no feeling mesmo Pra não arrochar Não esponar E é muito comum Que dê um pequeno vazamento Pra você ainda dar uma apertadinha Se você não tem torquímetro No caso Se você faz a troca de óleo Na tua casa Quem faz troca de óleo Em casa sabe disso Você dá uma apertadinha E aí acaba dando uma folga Dá um vazamentinho E aí você vai apertar Mais um pouquinho Mas numa concessionária É inadmissível isso Porque tem que ter Azor do torquímetro Mas eu acalmei O inscrito Falei Ó cara Vamos imaginar Que é excesso de zelo E vamos também Ficar em desespero E chatear E chegar lá Chutando pau na barraca E brigando com o concessionário Aí estão voltando Ele Quer dizer Avançando Hoje a moto dele Está lá na concessionária Hoje é dia 14 Está lá na concessionária De novo Porque ele está percebendo Que a moto ficou fraca E com barulho estranho Então Galera Sigam essa dica Que eu estou dando Independente Se você Comprou uma moto Agora Zero Tirou e teve problema Ou se a sua moto Está na garantia Siga estes procedimentos Que eu estou falando Para vocês Evite Qualquer tipo de treta Com concessionária Vá na elegância Beleza Eu estou falando Esse tipo de treta Se a tua moto Está na garantia Ou se você Comprou uma moto Zero E teve algum problema Na tua moto Qualquer problema Vai lá Conversa com o gerente Conversa com o vendedor Se eles não te derem bola Continua na elegância Você está no seu direito Cara Quem vai se ferrar É a concessionária Se eles não lhe atenderem Da forma que você Tem que ser atendido Você vai correr Para a justiça Pode demorar Pode Mas os caras Vão se ferrar E aí Depois de todo o processo Se os caras Não lhe atenderem Não resolverem O seu problema Em 30 dias Vai Faz tudo isso Que eu disse Para vocês Vai no SAC Liga para o SAC Do fabricante Todos os fabricantes Têm serviço De atendimento Ao cliente Liga para lá Pega o número Do protocolo Manda e-mail Porque no site deles Também tem a parte Do atendimento Manda um e-mail Relatando todo o seu problema Documenta isso Guarda isso Vai no reclameaqui.com.br Coloca lá O e-mail Que você mandou para eles E relata também No reclameaqui.com.br Faz a reclamação Espera uma semana Se os caras Não entrarem em contato contigo Sendo a concessionária Geralmente É resolvido Depois que você coloca No reclame aqui O fabricante Entra em contato Com a concessionária E a concessionária Entra em contato contigo Porque o fabricante Ele dá uma comida de rabo Na concessionária Ele diz Pô, resolve logo essa zorra E aí o concessionário Vai lá Liga para você Com o rabinho entre as pernas E resolve Tá? Mas nada feito disso aí Não resolvido Esperou os 30 dias Mais uma semana Fez todo esse procedimento Não dei nada Vai no PROC Não vai no PROCOR não Vai no Juizado de Pequenas Causas Vai direto No Juizado de Pequenas Causas Leva toda a documentação E faz isso, tá? Essa é a dica Que eu dou para vocês Não entrem em treta Com a concessionária Não façam isso Vocês vão perder Nada de publicar No Instagram No Facebook No Youtube Fazer mimimi Não faz isso, tá? É o que eu sempre Oriento aos meus inscritos Olha, eu recebo Muita queixa Muita, muita galera Muita queixa mesmo De inscrito Que está tendo problema Com moto em garantia Que está tendo problema Com moto Zero Que acabou de tirar Mas eu estou recebendo Muita queixa Então o que eu estou fazendo Com todo mundo? Eu oriento Eu decidi fazer um vídeo desse Porque quando eu receber Uma queixa dessa Eu estou indo devagarzinho aqui Porque eles rasparam o asfalto E esse meu pneu aqui Não está legal Então quando você Tiver esse problema Assiste esse vídeo aqui Se você tem um amigo Que está com um problema desse Manda para ele esse vídeo Tá? Segue esse protocolo Que eu estou falando aqui Segue a risca Tá? A concessionária Tem até 30 dias Para resolver esse problema Não entra na treta Não posta nada Não faz isso Não coloca Não faz mimimi Na rede social Não faz isso, tá? Porque você vai perder a razão Você vai perder a razão Beleza? Então eu tenho feito isso Claro que eu Se algum inscrito meu Tiver um problema Acima de 30 dias E aí, por exemplo Eu vou citar um caso De um inscrito meu Que comprou uma Maxime Já tinha uma Maxime A Maxime não estava mais na garantia Mas a Dafra Uma concessionária da Dafra Diz que só ia entregar Só ia conseguir as peças Para ele Depois de 4 meses Ah, peraí, pô Faça-me uma garapa, Tchê Não Aí eu entrei em contato Com os meus contatos Da Dafra Um beijo Para o pessoal da Dafra E resolveu Sabe em quanto tempo Os caras resolveram? Em um mês Só foi eu ligar Para o pessoal da Dafra Falei com o pessoal do marketing Que é super atencioso E é mesmo, tá? Entraram em contato Me pediram o contato Do meu inscrito Mandei o contato Fiz tudo Resolveu Deram a comida de rabo Na concessionária Resolveu Acabou Resolveu Às vezes É ingerência Em muitos casos Na realidade Em muitos casos É ingerência Da própria fabricante Do próprio fabricante Que não fica atento Aos seus concessionários E na maioria dos casos É ingerência Da própria concessionária Com os seus funcionários Tá? Então segue essas dicas Que eu estou dando para você Evita dor de cabeça Evita treta Tá? Você que está com algum problema Quer vir falar comigo Antes dos 30 dias Não fala comigo assim não Tá? Ó Tipo Chico Vamos botar a boca no balão aí Não, não adianta Eu não vou fazer isso Porque você vai perder tua razão Eu não vou perder razão nenhuma Mas você vai perder tua razão Então é o que eu estou orientando Para todo mundo Que está com um problema recente Espera Resolve isso na classe Se não resolver na classe Se os caras não lhe atenderem Você vai na justiça Vai no juizado de pequenas causas Às vezes demora Um pouco Demora seis meses Demora É chato É desgastante Mas resolve E aí Os caras vão ter que resolver Da pior forma Coçando o bolso Tá? Deixa aqui seu relato Você já teve alguma treta dessa? Coloca aqui Faz textão Eu quero ler Bota aqui Beleza? Quero saber qual foi a treta Galera Não se esqueçam lá De se inscrever lá De se inscrever não De participar das rifas Tá quase terminando lá A rifa da Linde 125 E conto com vocês Acesse lá ChicoCepoveda.com.br Se você não está inscrito Se inscreve Se você não deu like Deixa aí Se você quiser Clica nessa zorra Desse sininho aí E você vai receber meus vídeos Às sete horas da manhã De segunda a sexta Um beijo Valeu Valeu Tchau Tchau